e hoje a gente vai falar de um cara chamado big knob tá esse cara faz o que ele faz a distribuição do áudio para seus monitores de referência fone de ouvido etc no seu estúdio tá então ele vai fazer todo o controle interligando o seu estúdio aqui a gente vai ter as entradas dele tá você pode selecionar exemplo ó pode selecionar esse cara ou esse cara ou esse tá e aqui são entradas tá essas entradas você pluga atrás dele ó mostrar aqui tá então e aqui você pode regular o volume de entrada fazer alguns cortes tá beleza o áudio que chegou aqui tá aqui você vai ter um controlador de áudio volume macro tá você pode configurar é big mesmo configurar você abre aqui o áudio de saída né como você quer e você pode sair e mono mute ou din tá aqui reduz bastante o volume já faz o corte esse cara aqui ó é o estúdio alt tá eu configuro a saída para o estúdio ou não então por exemplo eu tô gravando o cara tá me ouvindo tá tá lá no fone de ouvido dele no outro outro na outra parte do estúdio nossa outra sala corta não sai mais nada volta tá se quiser falar com a pessoa exemplo eu quero falar com o cara que tá gravando lá no fone de ouvido dele eu abro aqui ó com isso ele vai ter tem o microfone dele que é esse talkback tá ele vai ouvir aqui ó esse cara aqui tá daí que ele vai fazer ele ouve o meu som e manda para o cara então eu quero falar oi tudo bom vamos fazer outra outro take daí a pessoa na outra ponta da sala tá eu vou abrir aqui ó ali a sala de gravação tá então fone tá ali então quando eu abro quando eu abro esse cara aqui ó eu falo com ele e aqui é o volume né exemplo da minha voz que vai ser captada aqui boa aqui a gente vai ter ainda entrada para fones tá você pode ter dois fones ativo você vai ter duas pessoas aqui ouvindo ouvindo em fone tá e as saídas aqui a gente vai ter três saídas principais mais a saída do estúdio tá então por exemplo essa saída aqui ó é a primeira caixa essa segunda eu tenho aqui eu tô com eu tô com uma aqui na genelec e amarra então ó eu posso e aqui é o subwoofer então eu posso assim eu quero só ouvir na genelec só ouvindo as duas ou quero só aí amarra quero ligar o subwoofer agora não tá então você pode controlar tudo aqui atrás dele todas essas entradas aqui ó esse cara é legal se você precisar ter mais monitoramento retorno sobre maior aí uma dica fica bem legal e vale a pena é é bem legal em termos de retorno para o seu estúdio até mais tchau 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 tchau